E olha lá! Bom, nós convidamos o ator e o humorista Carlinhos Aguiar para uma festa de amigos no bar da Zona Norte de São Paulo. O Loiraça. Olha lá, chegou o Carlinhos e tal. Pessoal, alguns do SBT sempre vão nesse lugar aí, né? Olha lá. Pronto. Câmera escondida, bem escondida, porque ele é esperto, ele é ligado. Ele vai fazer ele, né? E alguns atores e amigos do SBT estavam por lá, né? Para dar o clima de comportabilização. Você está vendo essa mesa do meio aí? São os nossos atores, que vão comprar a maior briga com o Carlinhos. Está vendo esse de calça branca, camiseta marrom? Ali é. Esses dois aí, está vendo? E esse bar aí costuma ser cenário de muitas gravações de TV. Eu sei que eu quis ser famoso e nunca consegui, né? Olha lá. Esses são os nossos atores. As pessoas desconseguem, não é o caso. Esse é o filho do Carlinhos, é isso? É o filho do Carlinhos Aguiar. Esse é de camiseta branca e boné. É o filho do Carlinhos Aguiar. Não, mas eu lembro dele pequeno. Olha lá, está falando dele. É desde pequeno, é desde pequeno. Esses dois atores em primeiro plano, de calça branca e calça jeans, camiseta marrom? Não, é sempre rodeado de mulher. Olha lá. Entendeu? Vou começar a falar dele. Eu acho que tipo assim não vira. O cara tem ideia. Não, deve ser 70 anos de idade. Porra, não fala isso. Estou te falando. Basta para ver, 70 anos de idade. O filho de camiseta branca e boné sabe de tudo. É nosso cúmplice, mas vai invocar com os caras para tirar o pai do sério. Olha lá, estão falando mal dele. Eu acho que só tem fogo com a cara do Guilherme. Obrigado. Não, é uma maca. Eu gosto. Ih! Carlinhos começou a coçar a orelha. Eu digo pra você, eu falo. Pra mim, pra mim é um bobão. Chamaram ele de bobão. Não é isso. Pode estar cheio. Eu acho um bobão. Você tá falando pra mim que você não conhece o cara. Não, eu conheço do SBT, cara. Mas e aí? Tá ouvindo tudo. O filho tá de olho. Eu lembro o óspero, cara. Pra mim é vidro. Boa, brincadeira. Por mim eu vou embora. Vou embora. Porque ficou chato. É, vai ficar chato. Ih, caramba. O filho tá de olho. Se eu fosse o Silvio Santos, eu vou estar no Sérgio Malandro no lugar dele. Com o cabelo, brigodinho. Com o Sérgio Malandro. Olha lá. Ele já olhou pro filho. O filho vai tirar essa atuação. O filho é nosso cúmplice. Pode ser da sua infância. Da minha não foi. Da minha não foi. Da minha não foi. O que ele falou? O Carlinhos nem imagina que está sendo gravado. É, meu. Tá bêbado. Por que ele tá aí? Não. O pior é que ele tá no suco. Ih. Levantou. Ele quer segurar. Deixa pra lá, filho. Deixa pra lá. É, deixa quieto. O cara se acha humorista e só fala besteira. Fica lá no quadrado ali. Desculpa, pai. Desculpa. Desculpa, o senhor é advogado dele? Eu tô junto. Você é advogado dele? Quem você é? Ih, caramba. Levantou o Carlinhos. Sou filho dele. Não, não. Não. Eu cheguei a conversar. Eu cheguei a conversar. Não, não. Para. Quer pra lá? Me mexeu com o filho. Eu tô mexendo com você. Eu tô mexendo com você. Nossa, que praticado, meu. Dá uma cadeira aí. Não tá. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. A turma do Deixadiço chegou. Aí, ó. Eu não sei. Ué, é seu pai? É seu pai? É meu filho. Só fala besteira na TV e se não é que vai ficar. Ei, cara. Olha lá. Ana! Não, não. 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 Você me conhece. Mas eu não sabia que a gente ia se frequentar no local. Eu acho. Ele vai perder a paciência de novo. Não, não. Não, não. Não, não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Boa, desculpa. Relaxa, cara. É, gente. Parando. Tá causando, bro. Primeira vez. Nunca te vi aqui. Tô aqui toda semana, pessoal. Eu não sou obrigado a gostar nesse carro. Não, mas o cara só fala palavrão. Olha só. Entendeu? Vocês já estão me evitando. Ó, sabe quem é melhor que ele? Sérgio Malandro. Ih, cara. Dez vezes melhor. Olha lá. Eu acho Sérgio Malandro melhor que ele. Eu sei. Olha o Hélio Chiari, o Dante, todo mundo da SBT ali, ó. E o filho botando lenha na fogueira. Meu bom bigodinho de ritmo do caramba. Ridica. Ridica. Desculpa. Não tem uma pessoa aqui que não tá sabendo disso aí. Ele tá. É ridico. Ele tá comportado. Desculpa. É ridico. Mas não becheu com o filho. Eu sei o que já perdeu a vida ali. Para. Para. Por que você tem que ficar arranjando briga? Que saco. Por quê? Todo mundo olhando. Masca isso? Ou não? Eu não vejo o carro aqui sempre. Não, não é nada contra. É que eu não gosto. Não, não. Não, não. Antes de mais nada, antes de mais nada, eu não gosto. Agora vai ficar bravo. Agora ficou bravo. O gol paleteu. Ficou nervoso. Agora, agora, agora quero ver segurar ele. E aí, caramba, ficou nervoso. Para, para, para. Ele conseguiu segurar ele. Foi muito provocado. Perdeu a cabeça. E chutou a mesa. Gente, isso tá nervoso. Gente, não, não, não. Levante. Estou falando. Esse é o meu ideal. Eu ia ter que ver uma coisa. Eu ia ter que ver. Eu ia ter que ver. Eu ia ter que ver. Você acha que você não quer ver? Para, carinho. Para, carinho. Isso não vale a pena, meu. Esse cara morro. Não vale a pena. O filho agora segura o pai. E jogou, 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 jogou. O papo. Jogou o papo. Olha, olha. Todo mundo tá. Olha, olha. Olha o Ericiari. Meu, sai fora. Meu, sai fora. Meu, sai fora, gente. Não faz isso aqui, meu. Entendeu? Só assim você tá fazendo. Só assim. Meu, sai fora. Você tá aqui, você tá aqui. Oi, ei. É ele tá aqui. Ô, tchau, querendo. O Elinho mandando o vator embora. Só tô falando. Tá bravo. Olha a cara do Galilson. Tá bravo. Ih, vai pra cima. Ih, caramba. Mexeu com o filho dele. O filho dele é um bom ator também, né? Ficou bravo. Segura o nome. Para de nós. Se o problema é todo. Eu tô aqui, ó. Eu sou o imparo. Não, peraí. Não, peraí. Eu tô aqui. Você vai me recuperar, né? Ficou bravo. Super bravo. Não, não vai embora. Não, vai embora. Você vai de desculpa pra ele? Agora. A gente do rolo. Nossa cara. Virou um rolo danado na dentro. Ficou bravo. Ficou bravo. Ficou bravo. Na boa, na boa. Ficou bravo. Ficou bravo. Ficou bravo. Ficou bravo. Vai pedir desculpa. Você vai pedir. Só vou pedir essa desculpa pra você. Eu não tive nada, velho. Você sabe por quê? Não, velho. Porque você acabou de participar do Telegrama dela. Aí, Carlinhos. Quem faz câmera escondida acha que nunca vai cair. Caiu, Carlinhos. Caiu. Calma, Carlinhos. Você imaginava que cairia no Telegrama depois de pegar tanta gente, né? E pegaram o seu ponto fraco, né? Que é mexer com o seu filhão. Te tirar do sério, né? E quem mandou esse Telegrama legal foi o seu filho Caique e sua esposa Sueli. E eles falaram gostaria de agradecer por mais esse paizão que está sempre ao meu lado. Meu parceiro, obrigado por tudo. Te amo muito. Um beijão do Caique, da Carla, da Sueli e da galera do Domingo Legal. Aí, Carlinhos Aguiar. Beijão pra você. Gosto muito de você.